A sociedade brasileira não se deu conta da crise, da gravidade da crise em que o Brasil se encontra. Há muitos problemas. O primeiro e mais imediato é a questão das contas públicas. Há um grande déficit fiscal que tem que ser corrigido e só pode começar a ser corrigido com a aprovação da reforma da Previdência Social. Depois virão as outras, a reforma tributária, a simplificação, desblocalização, a reforma do Estado. Mas a reforma da Previdência é primeira e mais importante porque começa a conter o grande desequilíbrio das contas públicas e, segundo, torna viável nos próximos anos, três, quatro anos, a continuidade dos pagamentos dos salários dos funcionários públicos e de outras classes e também as pensões que são devidas. Nós temos o caso do Rio de Janeiro em que a crise chegou a ponto tal que não há possibilidade de fazer pagamento de salário nem das pensões. Nós temos que evitar isso para o Brasil. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.